Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de ASMR aqui para o canal. Deixa eu peço que se inscreva, curte, comenta esse vídeo, tá bom? Hoje é um vlog de mercado com som caseirinho, somente com som do celular. Espero que vocês gostem. Eu decidi começar esse vídeo de vlog de mercado diferente, mostrando eu e fazendo a lista de compras. Na verdade, a lista já estava feita nas notas do celular, mas eu estava passando para o papel. A letra é venha mesmo assim, mas não voltava de ninguém, né? Então, bora lá para o vídeo. Eu cheguei no mercado, gente, eu tinha desistido até de gravar já, porque tinha um bocado de gente. Eu fico com vergonha de gravar, mas mesmo assim eu ainda consegui pegar algumas coisas e vou mostrando para vocês. A primeira coisa que eu peguei foi um plástico firme e eu peguei até o errado, depois vocês vão ver. Aí eu entrei nessa parte estreitinha aí para pegar o fósforo, fósforo não, palito de dente. Eu ia pegar esse de 1,35, só que eu vi esse da marca Deodo com 200 de 1 real. Então, é óbvio que eu levei ele, né? Porque o outro era mais caro e somente com 100. Aí eu levei esse mesmo. Aí eu fui ver alguns socos para o meu esposo. Peguei somente 3. Fazendo alguns sozinhos também, assim, de fundo para vocês, tá? É, frai, que eu tanto sonho de... Passei dando uma olhadinha. Já tinha colocado algumas coisas no carrinho. Esse aqui, corretor nas horas estava vazio. Aí eu fui gravando mais. Todo mês eu penso em pegar o poivador, gente, mas nem um mês eu pego. Na parte de limpeza, eu encontrei esse detergente da Maxabella por 1 real. Nessa hora eu estava vendo a consistência, só que eu não gravei direito. Aí eu decidi pegar um para experimentar e peguei umas 2 lisas, que é o que eu costumo pegar. Aí nessa parte eu estava procurando um produto para o fogão. Olhei alguns sapólios. E acabei escolhendo esses sapólios. Ah, de um limpe-noz. Já experimentei ele, não achei nada demais. Ainda na parte de limpeza, eu vi esse vejo banheiro de lavanda. Me interessei, porque eu amo as coisas de lavanda, né? Mas eu não levei ele, não. Eu tive até que voltar nessa sessão depois, porque eu não peguei o que eu tinha que pegar. Aí na parte de pedra sanitária, eu estava vendo o que eu escolhia. Girei esse aí, não senti nada da clácia. Estava um pouco na dúvida da cor que eu tinha levado a outra vez. Se era zanol, se era polial. Mas não são muito bons, não. Tem um que quase não tem cheiro. E outro é um cheiro um pouco estranho. Na parte de... Sabor em pó, eu queria um dia, até 2kg. Da Tixam Primavera. Só que aí eu estava olhando e não estava achando. Pensei em pegar esse, só que logo mais eu vi o que eu queria. Que era o Tixam Primavera. Ele é 1,6, 600 gramas. Mas diz que ainda dá 10kg. Aí eu peguei ele, que é o meu preferido. A na pata sabonete eu fiquei um pouco na dúvida. Acabei levando 4 de fragrâncias diferentes. De 3 marcas diferentes. Vocês vão ver melhor. Depois eu vou mostrar pra vocês. Em casa, direitinho, tudo que eu peguei, tá? Aí eu peguei... Lenzo Merecita Big Dojo. Tem um preço muito bom, R$6. A pasta, a pasta. Fiquei um pouco na dúvida, achei a pasta muito cara. Mas eu acho que todo mês é a mesma coisa. Só que eu acho muito cara. Aí eu acabei pegando... Essa Colgate. Máxima proteção de cáris. De 8 reais, 150 gramas. E comecei já a parte do alimento. Tava procurando o molho de tomate da Fugine, mas eu não encontrei. Aí eu peguei esse aí. Muita coisa que eu não peguei, gente. Tipo, eu não peguei farinha, sal, vinagre. Eu nunca pego. Várias coisinhas eu não peguei. Aí chegou nessa parte de tempero. Tinha algumas coisas que eu queria. E eu fui atrás. Ai, na parte de leite condensado, meu marido tava escolhendo um pra ele. Meu preferido é esse triângulo, gente. Mas ele não quis, ele pegou outro então, tá, né? Eu espero que vocês gostem do áudio, gente. O Inscreta me pediu recentemente a resume aí. Caseirinho. Aí eu já aproveitei pra marrar esse vídeo. De forma caseirinha, né? Com o áudio do celular somente. Na parte das torradas que eu já tô pegando agora, eu não curti muito porque não tinha o que eu levei no outro mês. Porque também eu não fiz nesse mesmo mercado, né? Aí mais uma vez me arrependi. Aí eu li esse pau duco e ele não atendia os critérios que eu estou seguindo pra comprar coisa integral. Mas fazia o que ele veio. Aí passou ele pela placa o biscoito. O meu marido tava pegando alguns pra ele. Peguei nenhum pra mim, não. Só torrada mesmo que eu uso. Aí quando a gente já tava lá na frente, eu lembrei de algumas coisas que eu tinha que pegar. Gente, eu fui atrás de chia. Sementia de chia. E eu não achei de jeito nenhum. Fiquei muito chateada, viu? Porque, enfim, né? Aí eu fiquei procurando. Nessa parte tinha granola, tinha também de linhaça, mas não tinha chia. Não entendi mais fazer o que, né? Peguei o chá. Peguei chá de camomila e de erva doce. Aí já começando a parte dos frios. Eu encontrei o leite talari na promoção. Aí eu peguei um desnatado. Um integral. Nessa hora aí eu tava vendo qual é o queijão e qual creme de recolta que eu pegaria. E aí eu parei de gravar, gente, nessa parte, porque tinha muita gente. E aí eu fui depois gravar, terminando de gravar em casa, né? Aí a gente finalizou as compras, eu tava mostrando por alto. A gente pegou até bastante coisa assim, de verdura, frutas. Geralmente a gente só pega o vaso e algumas coisinhas, mas dessa vez foi mais. Vocês vão ver tudo em breve. Távamos esperando passar no caixa. E a gente nem pegou caixa. Sempre a gente pegava bastante caixa, mas dessa vez foi de sacola mesmo. Primeira compra que a gente fez, que foi só na sacola. Aí eu até comprei uma reciclável, né? Reciclável, não sei, que eu sempre tive vontade. Mas já tinha colocado tudo nas outras sacolas, então vou deixar pra usar ela da outra vez. E aí eu peguei o Uber pra voltar pra casa. E eu e meu esposo fomos de moto, né? Aí eu precisei pegar o Uber. Chegando em casa, eu fui fazer algumas coisas de jantar, que eu tava morrendo de fome. Aí eu coloquei tudo aí no chão. Tava agandando na mesa pra mostrar tudo pra vocês. Tinha que eu organizar o armário também. Enfim. Eu fui mostrar pra vocês como é que tava o meu armário. Tinha até que bastante coisa. Comparado aos outros meses. Porque aí eu fui limpar. Porque aí eu comecei a... Tipo, eu mostrava pra vocês e já começava a guardar. Ficava mais fácil dessa forma pra mim. A parte de agora eu vou deixar alguns sons próprios do vídeo, tá? E aí, gente, eu vou começar a mostrar as compras da parte de proteínas. A gente pegou essa bandejinha de R$17,25 de patinho. 444 gramas, gente. O quilo tá R$40,00. Muito caro. Pegamos uma cartela de ovos. Pouquíssimos dias atrás a gente foi no mercado e pegou mais uma cartela de ovo e mais algumas coisinhas. Mas tô usando muito ovo, então. Peguei mais uma. Depois vai me envergonhar demais, na verdade. Peguei dois requeijões light e dois cremes de ricota. Aí a gente pegou seis peitos de frango. Eles são pequenininhos. Deu R$70,00. E foi só isso de proteína que a gente pegou mesmo. Peguei essa cartelinha de alho. A gente até começou a pegar aqueles outros, assim, pra pegar. Só que aí eu decidi pegar esse pacotinho assim mesmo. Aí a gente pegou um maço de coentro. Um maço de salsa. Três mangas de tome. Um pouco de batatinha inglesa. Algumas cebolas. Uma mão. E algumas tangerinas. A gente não costuma pegar muita coisa nessa parte, como eu falei. Mas a gente tá aumentando. Tipo, quando eu fui no mercado anteriormente. Eu peguei um pouco de tomate. Alguma besteirinha assim. Eu vou começar a pegar mais no mercado. Porque verdurão, assim, é muito difícil. E... Enfim. É melhor. Tá mais fácil comprar no mercado. Do que não ficar esperando comprar em outro lugar. Aí peguei chás. Como eu mostro pra vocês. O margarina. O leite condensado. Os leites que eu falei. Geralmente eu pegava, tipo, a três integrais. Mas agora, como eu tô usando desnatado. Eu peguei dois desnatados. Um do Mark Italac. Que tava na promoção que eu falei. E o Betânia. Porque o Betânia. Ele ia demorar mais a vim. Vocês sabem. O Italac já tava mais perto. Aí eu peguei desse jeito. Esse pacote de 450 gramas de aveia. Essas bolachinhas. O meu esposo pegou pra ele, né? Tipo, anilha. De chocolate. Bolacha Maria. Bolacha Tarela. Mais cena. E a Tati, gente. Como eu falei, né? Fiquei um pouco triste assim. Porque não era o jeito que eu queria. Porque eu descobri que, pelas minhas pesquisas. Algo ser bom. Integral realmente tem que ter. A primeira varinha tem que ser integral. E se tiver a varinha de arroz. É melhor ainda. A varinha de arroz integral. Nesse caso, não tinha. Mas foi a opção que eu achei. Mais na frente eu encontrei essa da Leve. Que é integral também. Aí a primeira varinha dela é integral. Aí eu peguei. Só que a varinha de arroz não é integral, não. Enfim. Foi a melhorzinha do que a da Balduco. Aí eu peguei uma das aí pra experimentar. Aí eu vim até mostrar pra vocês qual que eu comprei no outro mês. Que, pelos ingredientes, eu achei bem boa. Foi a melhor. Varinha de integral. A primeira varinha de arroz. A segunda varinha integral também. Enfim, gente. Eu peguei três pacotinhos de suco. E um de leite integral em pó. Coringa, arroz. É, cuscuz coringa. A gente pegou oito. Arroz. Peguei quatro de um quilo. Feijão preto. Peguei um. Carioca. Um também. Massa pra bolo de coco. Um óleo. Quinze gramas de yoreca. Aqui em casa já estava em falta. E dois desses saquinhos de cominho. Que também é conhecido como pimentou ele, né? E uma dessa de escorote. Aí acabei pegando cinco. Mistura de tomate desse palmeirão. Que é o meu segundo favorito. E na parte de comida, pra finalizar. Eu peguei esse pão. Integral pra mim. E meu esposo pegou esse tradicional pra ele. Aí, na parte de limpeza. Peguei esse palmeirão. Como vocês viram lá, né? No mercado. Peguei esse pacote de lixo. Um saco de lixo de quinze litros. Esse lente sumedecido. Essa pastilha. São três pastilhas da Pato. Tem cheirosinho. Dois prestobabos. Dos abonentes. Eu peguei esse albaninho. De macadamia, assim. Eu acho. Um hefeim. Flor de pêssego e maracujá. E dois da flor de peitão. De flor de maçã e framboisa. E outro de frances brancas e avelã. Essa pasta, né? De 180 gramas. Acho que antes eu falei de 150. De 180. Um paim com... Aquele tem até, gente. Da barra mais barata. Isabela. Dois de leiteza. Uma caixa de fósforo. Uma caixinha de palete de dente. Esse negócio enorme de sabonete líquido, gente. De um litro. Maçã verde, bem girosinho. Eu pegava de 500, mas não dá. Então, desse mês, eu decidi pegar logo esse de um litro. Um exon. Esse que eu tô amando muito. Girindo ele. Uma delícia. Um refleto. Vejo banheiro. Esse sabore limpa inox. E esse pacote de contonete. Mais baratinho. Mas é só pra limpar o ouvido. Então, serve, né? E esse pacotão de papel higiênico. Aí, essas foram as compras de limpeza. E aí, eu vou deixar somente o somzinho de organização mesmo. Tá. Espero que vocês gostem. E aí, eu só vou aparecer com minha voz quando eu precisar. E aí, eu só vou aparecer com minha voz. E aí, eu vou aparecer com minha voz. Eu fiquei na dúvida do que eu fazia com esse potinho. Aí, eu acabei colocando bala, chiclete. Que tava, já tem um tempão, uma sacola podre. Aí, eu fui e coloquei no potinho. Achei bonitinho. Aí, eu tava na dúvida de onde eu deixava. Mas coloquei esse mandagranola mesmo do outro potinho. E aí, eu tô na dúvida. Eu vi que tava bem sujinho Esse pote Aí eu fazia um paninho Fazia um pano também no armário Aqui sujou tudo Quando eu tava colocando as coisas nos potes Aqui sujou tudo 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 Gravei pra vocês também Mostrando somente um pouquinho Da organização das coisas de limpeza E aí eu vou colocar um pouquinho adicionado Vamos lá. Para finalizar o vídeo, gente, eu estava gravando para vocês a lista de contas. Aí, se vocês quiserem ver melhor assim, uma coisa específica, vocês vão dando pausa e vendo direitinho. Eu saí com tanta preta no mercado, assim, com tanta fome, tanta fome, gente, que eu nem prestei esse analista, nem olhei. Isso é um erro, né? E aí, quando eu estava em casa, eu vi esse... Que o plástico firme, gente, eu paguei 11 e 20. Estava de um valor em cima, de outro valor embaixo. E eu olhei, olhei, olhei. E acabei pegando errado mesmo assim. Porque eu peguei um de uma metragem que eu não queria. Não importa. Enfim. Espero que vocês tenham gostado, gente, do áudio, do vídeo, tá? Se tiver muito, 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 muito comentário, muito curtida, eu trago no mês seguinte. Esse foi o valor das compras e espero que curtam, comentem. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, tá bom? E é isso, gente. Estava moda acabada. Depois de ajeitar as compras, eu não fui fazer outras coisas. Tomei tarde, mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.